Na noite de ontem, fomos informados de um indivíduo que estava comandado de prisão em aberto e estaria omisiado em uma residência no Morto Cego. Diante das informações, nós montamos uma operação e logramos êxito em localizar o indivíduo e recolhemos ele até a Depol. Quando abordado e em parlamentação com ele, ele chegou a relatar qual foi o tipo de crime que ele cometeu? São vários crimes que ele não sabe. Ele não sabe qual. Inclusive, um dos componentes da guarnição aqui já efetuou a prisão dele com arma de fogo e nessa data aí houve sim uma resistência dele, foi necessário o esforço e devido a essa informação desse militar que está comandando a guarnição, a gente já chegou precavido para que não ocorresse novamente. A mãe dele, a tia, no momento da prisão se fez presente. demos as orientações a elas de que ele seria trago para a Depol e que ela fizesse contato aqui posteriormente.